Música Na manhã do dia 7 de julho, o espaço multiuso da UFSM foi palco da primeira audiência pública para debater questões relativas ao restaurante universitário. Alunos, professores e servidores técnico-administrativos se reuniram para tratar dos problemas enfrentados e possíveis melhorias para o processo de produção e distribuição das refeições. Hoje a gente tem uma média de 7,5 a 8 diárias, mil refeições diárias e já chegamos ao pico de 10 mil refeições diárias numa infraestrutura que comporta menos da metade dessa demanda. Então nós sofremos bastante com a questão de infraestrutura e de espaço, porque se for hoje, agora, nesse momento, 10 horas da manhã, você vai ver que não tem um metro quadrado na área de produção para cada um poder trabalhar. Então é bem séria essa questão da infraestrutura e da própria manutenção de equipamentos. Nós estamos com muitos equipamentos queimados, com muitos equipamentos em desuso, porque a infraestrutura elétrica e física é bem comprometedora nesse sentido. O RU hoje oferece, se nós contarmos com todos os RUs da universidade, em todos os campos, em torno de 8 mil refeições dia. Essas refeições, todas elas são subsidiadas. Os técnicos administrativos, os docentes e os alunos que se alimentam no RU pagam um preço que é subsidiado. O aluno que tem o benefício socioeconômico, ou seja, aqueles alunos que estão dentro desse corte que o PNAES faz, de alunos com renda per capita de até 1,5 salários mínimos, eles pagam 50 centavos hoje. Se nós discutirmos a questão da gratuidade, que é o que o movimento estudantil pede já há muito tempo, para esses alunos, o impacto financeiro não é tão grande. Agora, nós precisamos abrir essa discussão, a universidade tem que ver como é que faz isso, e não só o preço do RU, as condições de trabalho que nós temos no RU. O RU, quando a universidade começou há 30 anos, quando nós começamos, a universidade assumiu o RU, nós tínhamos um quadro totalmente, o pessoal totalmente do quadro da universidade. Hoje nós temos quase 70% do quadro do RU terceirizado. E essas pessoas são pessoas que não ganham o mesmo que ganham o funcionário do quadro. E a exigência também não é a mesma. A gente sabe como é que funcionam essas firmas. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, e daí acaba que isso prejudica o trabalhador. Então nós temos que ver condições de trabalho, nós temos que ver o preço da refeição, nós temos que ver o subsídio da refeição, quem pode comer aqui. E outra coisa, o RU precisa ser ampliado urgentemente. Foi feito um relatório do mês de abril, e referente a essas sobras, daria aproximadamente 7.500 refeições. Daria para alimentar, então, 7.500 pessoas. É o dado mais recente que a gente tem, referente às sobras. Então, assim, uma das alternativas que está tentando se buscar para melhorar esse fator, o fator desperdício, seria o agendamento. Então, início do segundo semestre letivo, a gente vai iniciar com a campanha do agendamento, e a gente conta, então, com a colaboração de todos os usuários, estudantes, técnicos, administrativos, docentes, inclusive dos próprios colaboradores do restaurante, que estão dispostos a vestir essa campanha, a vestir a camiseta da campanha do agendamento. Eu acho que é muito bom o serviço, a comida, eu quase sempre almoço aqui quando eu posso, quando eu estou no campus, e essa audiência, esse momento que está acontecendo agora, tem uma polêmica colocada aí, que é a questão do agendamento e do desperdício, que eu acho que não andam juntos, assim. Acho que tem como tratar o desperdício, por exemplo, com a campanha Resto Zero, que estimula a pessoa a servir o que ela vai comer, e não tem nenhum caráter punitivo ou obrigatório em relação a isso também. Nesse momento, podiam ter outros atores também conversando aqui, por exemplo, de onde que vem essa comida? Ela é plantada com agrotóxico? Quem está ganhando com isso? Ou seja, é um grande distribuidor ou são vários pequenos da região? Ou seja, de que modo a RU, que distribui muitas reforções, milhares de reforções por dia, de que modo isso ajuda a desenvolver a economia local e regional também, de ter alimentos saudáveis, sem veneno? Eu acho que esse é um campo de pesquisa e de trabalho que é muito rico, assim, né? O potencial da RU poder desenvolver a região e dizer a importância de ter produto saudável é algo muito importante que a universidade tenha a oportunidade de proporcionar, assim. Acho que é o maior restaurante da cidade, de longe, assim, né? E talvez da região ou do estado mesmo, né? O maior restaurante, né? Então tem um papel social bem importante. Então tem um papel social bem importante.